Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, um dia após o Natal. Vamos ver como é que está a casa pela manhã. Já são quase oito horas. Acabei de tomar meu café da manhã. Está tudo arrumadinho, só que eu vou passar um aspiradorzinho. Vamos abrir a casa, o restante, que eu só abri aquele lado ali. Vou molhar minhas plantinhas. Neste lado e do outro. Estão secas, pobrezinhas. Aqui embaixo tem uma que está bem bonitinha, porque ela não pega tanto sol. Ela chegou a passar aqui para o outro lado. Adoro as plantinhas. Eu tenho mais que eu quero colocar aqui, lá do outro jardim. Ainda não abri essa janela. Tem que abrir, que é do meu ateliê. Vamos lá abrir a outra. Eu deixo a veneziana para ventilar. Bom dia, minhas plantinhas, minhas florzinhas. Adoro essa flor aqui, acho tão delicada. Aqui está com pouca flor. Ali também, as gerbras. Aqui tem umas florzinhas. Tem que molhar minhas plantinhas. Aqui é minha janela da cozinha. Ali uma janela da sala também. E a Kika brincando com as plantinhas. Ah, nem abrir o outro lado. Tem que abrir o outro lado. Ah, que coisa boa abrir as janelas e entrar a ventilação. Espero que hoje seja um dia maravilhoso para todos. Agora estão os dois lados abertos. Está um arzinho bem gostoso entrando. Bom dia, Kika. Bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Estamos perto do Réveillon, ano novo. com os porque elesam bem gostoso. com o rádio cará finalizar o Party 16U Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Retocando. Vamos lá. 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 Tudo da mesinha para limpar. Passar a minha misturinha. Vamos lá. 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 Vamos colocar o guardanapo novamente. Coloquei um misturinho aqui. Vamos limpar o espelho da baguejinha. Vamos colocar o resto dos caços de saia aqui. Eu gosto que ali coloca também uma luzinha, uma velinha. Uma velinha de LED iluminadinha à noite fica bem bonita. Está bem limpinha a minha mesinha do centro. Vamos lá. 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 tartaruguinha que eu trouxe lá de fora de longe, nem me lembro onde mas eu adoro essa tartaruguinha aqui tem bastante fofurice eu adoro esses pratinhos de coração os porta-ovinhos de longe fica iluminado os tecidinhos já estão limpos e guardados que eu usei no natal tudo guardadinho arrumadinho é isso gente espero que vocês tenham um bom dia uma boa semana restante de semana porque já estamos na quarta-feira e obrigado por assistir o vídeo até o próximo beijos tchau tchau